Este meu corpo ofrecer, meu senhor, eu venho à praça, este meu corpo ofrecer. Este meu corpo ofrecer, meu senhor, eu venho à praça, este meu corpo ofrecer. Este meu corpo ofrecer, meu senhor, eu venho à praça, este meu corpo ofrecer. No negócio de vender, sem deu-lheu nada ganhar. No negócio de vender, sem deu-lheu nada ganhar. É tempo de se ceifar, tribo cheva, desifendo. Quem dá mais pro meu suor? Quem dá mais ou quem dá menos? Quem dá mais pro meu suor? Quem dá mais ou quem dá menos? Meus senhores, eu venho à praça, este meu corpo ofrecer. Este meu senhor, eu venho à praça, este meu corpo ofrecer. Este meu corpo ofrecer, meu senhor, eu venho à praça, este meu corpo ofrecer. Meus senhores, eu venho à praça, este meu corpo ofrecer. Este meu senhor, eu venho à praça, este meu corpo ofrecer. Eu venho à praça, este meu corpo ofrecer. Eu venho à praça, este meu corpo ofrecer. Eu venho à praça, este meu corpo ofrecer.